Nosso programa de hoje passeia pelo universo das artes cênicas, mais particularmente do cinema, mostrando como este pode ser utilizado como ferramenta de conscientização a respeito das situações vivenciadas nas favelas do Rio de Janeiro por uma juventude negra e LGBTQI+. Fica ligado aí, mano. Amanhã tem mais missão pra nós. Minha mãe já tá boladona, meu pai já deu o papo, que é pra me consertar e acabou o papo. Pega presente! Pega! Você falou alguma coisa? Qual foi, pai? Tá bolado? Ai, Renatinho, agora não. Eu tô estressado. Minha mãe tá no meu pé por conta do meu trabalho. Ela acha que fazer teatro é coisa pra branco e rico. E eu não tiro a razão dela. E você? Tá solteiro? Pra que você quer saber do Renatinho? E ela? Foi isso mesmo que eu vi? Oi, mano. Eu fico preocupado, né? Não tá mais fazendo, não. Como ela pode ter 100% de certeza? A Maria Luíza sabe de tudo que acontece na favela. Eu não entendi. Você tá bolado porque ele largou o movimento ou porque ele tá namorando aquele moleque lá? Eu vim até aqui pra você não pensar em fugir de mim. Já tá pegado? Bonito, né? Ia me contar quando? Ainda bem que você chegou. O pessoal da produtora ligou. Quer que a gente vá lá sexta inteira à tarde. Boa tarde, patroa. Erro, moleque. Que isso? Brigou com o namoradinho hoje? Foi? Qual foi que viu o palco por aí? Caio, essa gente dá nó em primo d'água. Essa gente... Corre, Renatinho! Pegar, pegar! Aconteceu alguma coisa? Isso não aconteceu, vai acontecer. O seu lixo! Caramba, corra! Caramba! Já que você tá tão certo das besteiras que eu posso tá fazendo, o que você tá fazendo aqui? Boa pergunta. A gente pode ser tudo o que você quiser. É só tu me dizer o jeito que tu quer. E a gente faz, faz, faz. Pode ser devagarinho, pode ser selvagem. Pode ser amor, pode ser pura sacanagem. Pode ser tranquilo ou meio turbulento. Pode ser assumido, eu espero o teu tempo. Como tu quiser, como a gente quer. Podemos começar na janta e terminar só no café. Como tu quiser, como a gente quer. Como tu quiser, como a gente quer. Nosso convidado de hoje, embora jovem, já tem uma carreira relevante no mundo das artes cênicas. Começou em 2012, quando fez o curso Livre de Interpretação no Espaço Cultural Brasil, onde apresentou espetáculos como Medéia, Meninos e Meninas e a Farra do Boi. Em 2015, começou a fazer esquetes de humor com uma personagem criada e interpretada pelo humorista Paulo Gustavo, chamada Ivonete, que depois seria incorporada ao seu canal de YouTube, o Deu M. Em 2012, quando iniciou seus estudos de produção audiovisual na Universidade Estácio de Sá, participou da sua primeira websérie no canal Coletivo Cais, em que fez A Casa de Sonho. Mas sua grande visibilidade viria com o filme Você é o Melhor Pra Mim, que no ano seguinte foi transformado em websérie, chegando à marca de um milhão de visualizações. Vamos conversar com o ator, produtor de cinema e ativista Vitor Marinho. Vitor, é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa e queria dar, antes de mais nada, parabéns pelas suas realizações. E uma primeira coisa que a gente queria saber é o seguinte, como é que você conseguiu fazer tanta coisa em tão pouco tempo? Oi, gente, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz. Eu também, às vezes, fico me perguntando isso. Eu acho que é a força de vontade e determinação. Graças a Deus, eu encontrei pessoas muito incríveis que trabalham junto comigo lá no canal. E aí a gente conseguiu fazer bastante coisa. E eu acho que é muito o que está rolando agora nesse mundo de hoje. As pessoas querem as coisas muito para ontem. E apesar de você achar que é muita coisa, eu acho que é bastante coisa sim, né? É bastante coisa, mas eu não acho que é tanta coisa assim. E eu acho que os internautas também que assistem o nosso conteúdo, eles têm muita sede de, tipo, que é consumir tudo muito rápido e acabam de ver as coisas tudo muito rápido e parece que durou muito pouco. Eu tenho muito essa sensação que a galera hoje não está muito absorvendo aos poucos as coisas. Elas estão absorvendo muito rápido. Então, quanto mais rápido elas absorvem, elas querem mais. E aí a gente fica na correria de fazer mais. E assim vai. Eu acho que é por isso que a gente conseguiu produzir bastante coisa em pouco tempo, né? Porque normalmente uma temporada de séries sai uma por ano. A gente conseguiu já colocar duas temporadas em um ano só. Porque quando dava muito... Quando a gente afastava muito um conteúdo do outro, a galera sempre ficava pedindo mais e mais e mais e mais e a gente ficava produzindo mais e mais e mais e mais. Então, agora que a gente está começando a entender e frear e começar a falar assim, não, a gente não tem condições de fazer agora, vamos fazer daqui a pouco. Aguenta aí que vai ter. Mas eu fico muito feliz de ter todo esse percurso aí com a galera lá do canal. Agora, eu digo uma coisa. O que levou você a fazer esse curso de interpretação do Espaço Cultural Brasil? Foi ali que você começou a sua carreira nas artes cênicas, não foi? Sim. Então, eu sempre gostei de atuar. Sempre gostei. Sempre quis que meus pais me levassem, mas eles não levavam muito a sério essa questão. Até porque a gente não tem muito acesso a certas coisas. Tem muitos cursos que são muito caros. Não tem bolsa. Então, a gente fica meio que refém do que fazer. É um pouco como se isso não fosse para nós. Isso, exatamente. É como se fosse para a gente não fazer, para a gente não pensar naquilo e não tentar. E aí, apareceu um projeto social aqui na comunidade. E aí, o responsável perguntou se eu teria interesse de participar junto com os amigos meus, que a gente já tentava gravar websérie, mas sendo que não ia muito para frente, porque a gente era muito novo e tal, adolescente. E naquela época, na época da minha adolescência, a gente chegou a pegar o mundo menos digital, né? A gente chegou a pegar brincadeira de bola na rua, futebol, pique-esconde, essas coisas. Então, a galera queria brincar. E o tempo que a gente tinha para gravar era no final de semana. E no final de semana, ninguém queria levar a sério alguma coisa. Todo mundo só queria curtir, brincar, fazer o que tiver para fazer, menos ter algum compromisso sério. E aí, foi o meu primeiro contato com o teatro, né? Teatro, assim, de uma maneira mais formal, dizendo, mais profissional mesmo. Porque antes era só na escola que eu tinha esse contato. Mas eram aulas muito rasas. E aí, nesse curso, eu pude aprofundar, entender, saber de onde veio o teatro, todas essas coisas que a gente vai aprendendo no curso, onde que a gente tem o primeiro contato teatral, né? Mas na época da escola, você chegou a atuar em alguma peça? Ou vocês montaram alguma coisa? Sim. Na época da escola, sim. A gente já teve aquelas peças históricas, né? Da chegada dos portugueses, essas coisinhas assim, que é ensinado conforme o livro, né? Que depois a gente aprende que não foi nada daquilo que a gente aprendeu na escola. A gente tem uma outra... Tem a visão do outro lado da moeda, né? Mas aí eram coisinhas assim, do tipo... A gente sempre tentava também fazer... Teve uma vez que a gente fez o jornal da escola, que era impresso. E aí, depois, eu tive a ideia de fazer ele, exibir nas turmas, no intervalo e tal, ser um jornal vindo mais para o audiovisual, né? E aí, eu sempre gostei muito dessas coisas, só que eu achava que era só curtição. Não sabia que isso ia me levar a ser um profissional na área. Mas... Porque são coisas que são tão distantes da nossa realidade que a gente pensa, ah, aquilo ali não é para mim, conforme você falou. Parece que não é feito para a gente conseguir. Então, quando a gente consegue... Quando eu vejo que é possível, sim, por mais que seja muito difícil, eu vejo que é possível, eu falei, é. É isso que eu vou fazer, porque é isso que eu sei fazer e é isso que eu amo fazer. Então, eu vou meter minha cara e vou tentar. Porque é importante a gente tentar, né? Mas a gente tinha, já há muito tempo, que temos essas imagens, né? A história dos atores e atrizes negros americanos, daqueles cinemas, séries americanas, aquilo de alguma forma te influenciou? Sim, mas eu não sabia como que funcionava essa questão. Porque, até então, eu via muito, né? Eu via as pessoas pretas, né? Via Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Cris. Eu via aquele elenco de todas as pessoas pretas, praticamente, e eu ficava pensando, meu Deus, quando que isso vai acontecer aqui? Quando que vai ter alguma série dessa que é assim, produzida sendo brasileira? E aí, eu ficava pensando nisso, mas sendo que, sabe quando você... Eu fui criado para não ter esse pensamento que eu tenho hoje. E aí, depois, com a vida, que eu fui aprendendo e entendendo as questões raciais, o sistema, como funcionam as coisas. E aí, eu falei assim, então, teve um produtor que falou para mim assim, Ô, Vitor, para a gente quebrar outra panela, a gente tem que fazer uma panela. E aí, eu me dei um estalo, eu falei assim, eu vou fazer a minha panela. Comecei aí, foi quando eu voltei, né? A insistir em fazer webséries e filmes para o YouTube, né? E aí, eu fui conhecendo a galera do teatro que era preta e que uma coisa que eu me desanimei até que eu saí do teatro depois, depois do Espaço Cultural Brasil, eu ganhei uma bolsa para fazer teatro cômico em outro lugar. E aí, o outro lugar, a maioria das pessoas eram brancas e não era na comunidade. E aí, tipo, eu nunca ganhava os papéis principais. O professor sempre me elogiava muito, falava que eu era muito bom e eu nunca ganhava os papéis principais. Nunca. Aí, eu comecei a pensar, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para mim ser um principal ali. Porque nenhuma pessoa preta da turma, que eram três, nenhum deles eram os principais nunca das peças. Aí, eu pensei, é, acho que não é meu lugar aqui não, acho que eu vou tentar fazer outra coisa. E foi aí que eu comecei também a pensar, sim, porque acho que foi o sistema que veio, foi vindo contra mim, que me levou a ter esse start de, pô, eu preciso colocar um preto na minha história sendo protagonista. Eu preciso ser protagonista de alguma história. E essa história não é para ser o protagonista bandido, não é para ser o protagonista que é o sofredor, que sofre racismo, nem é nada disso. Porque as pessoas só querem colocar a gente preto para poder fazer algum personagem, alguma coisa, quando tem uma questão racial, quando tem uma questão com tráfico, quando você... Aí, às vezes, você é um personagem rico, mas no seu passado você fez alguma merda para você ficar rico, nunca é, tipo, aconteceu naturalmente. Nunca é, por exemplo, ganhou na loteria, nunca fez mal ninguém, ganhou na loteria, agora é milionário. Nunca é assim. É sempre tendo um passado ruim, sempre tendo que passar a perna nos outros para conseguir ser gay e tudo mais. Então, é muito ruim quando a gente representa isso e continua representando só essas histórias. não é que não exista um preto que seja ruim, não é que não exista um preto que deu o golpe a alguém para poder crescer na vida. Existe, porque é uma pessoa como qualquer uma. A gente é capaz de ter erros e acertos, mas só quando mostra os nossos erros é muito ruim. E eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa que teria que ter uma pessoa ou muitas pessoas, várias pessoas pretas que são representadas ali que fazem coisas boas. Então, foi por isso que eu comecei a escrever minhas próprias histórias, me juntar com outras pessoas que pensam como eu também e dar oportunidade para outros atores pretos, porque é questão de representatividade. Não adianta a gente só ficar sendo representado por algo que é ruim. Sabe, parece que a gente só nasceu para fazer algo de ruim. Não é isso. Então, a gente tem que quebrar isso e como a gente consegue produzindo coisas de relevância que as pessoas assistirem e se identificarem e saberem que elas podem também realizar o sonho delas. Porque é muito sobre isso. Lá atrás, você já tinha feito, atuado em peças como Meninos e Meninas, A Farra do Boi e, além de tudo, o Pluf de Fantasminha, uma peça infantil. Mas nós vamos voltar a isso no segundo bloco. A Farra do Boi